Oi gente, galera, a gente vai estar documentando, olha só, como que está a nossa cidade. Seja bem-vindos, Biel Turismo e Biel Bonnard Cambriu ao vivo, nosso outro canal. Estamos em alerta, né? Muita chuva. Muita chuva, galera. Acompanha a gente no Instagram e a turismo youtuber. Olha isso, gente. Nós vamos dar um giro para o Itajaí. Vamos mostrar um pouquinho de balneário. Estamos aqui ainda, pertence a balneário, para quem não conhece, vários pontos alagados, tá? Obrigado por quem já está se inscrevendo, curtindo e comentando. E a turismo sempre ao vivo também. Olha o Itajaí, galera, beira a rio. Vamos dar uma olhadinha, né? Todos os cantos aí. Muita chuva mesmo. Aqui tem as embarcações, tem a marina, aqui a entrada dos navios, os carpeiros. E a gente vai rodando. E a gente vai rodando. Olha aí, galera, como vocês já sabem. Eu estava curioso aqui para ver aqui, olha, como que está. Olha isso. Ele está bem devagar. Aqui é onde é entre os navios. Está bem cheio o rio. E a força está bem grande ali. Olha a força que a balsa está fazendo, galera. Olha lá, gente. Olha lá a força que ela está fazendo. Muito forte, né? Olha lá os motores. Aqui é bem show quando passa um navio, galera. Os cargueiros aí, olha. Esse local aqui, olha. Geralmente, os barcos, eles ficam aí, olha. É gigante. Como que está o rio? Desse jeito. Olha ali como é que está os guindastes, olha. É gigante, olha. Estão vendo? Deixa eu fazer um 180 aqui para vocês. E a gente vai mostrando o outro lado também. A gente acabou de mostrar lá como é que está a balsa saindo novamente. Olha, uma saindo, outra entrando. Olha a força que elas usam, né? A gente mostrou com muita força. A gente mostrou com muita força. O rio está muito forte mesmo. Deixa eu mostrar lá o outro lado para vocês agora. Olha aí, gente. Aqui está o rio. A chuva voltou, olha. Parece que está tranquilo aqui, né? Graças a Deus, olha. A questão do nível. Olá, galera. A gente já passou todo esse trajeto do rio. Pela beira do rio, né? Olha só como é que está a situação aqui. Que triste, galera. Muito triste. Muito triste. Caraca, gente. Para quem está chegando, bem-vindos, né? Olha isso. Que triste, gente. Aqui é Zumira Leopoldina, onde estão aqui essas pessoas. Olha isso. E aqui onde a gente está é Luiz José Medeiros. Olha lá aquele cara lá na frente. Meu Deus, galera. Tudo debaixo d'água. Olha como dá. 360 para vocês. Itajaí. Muito triste, moçada. Lá também está cheio de água, olha. Lá de lá, olha. A gente vai para outro local. Assim a gente mostra para vocês como que está. Olha como dá. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Olha a situação ali. Olha como que está. E a chuva não para, tá? Não para. Muitos carros indo, muitos carros voltando. Olha aí, ó. Itajaí está assim. Ó, gente. Chegamos no local onde o pessoal do Itajaí está observando, ó. Olha como isso aqui já está cheio. Olha isso. Olha a quantidade de gente aqui. O pessoal vem ver, ó. Olha como que está o rio. Essa parte ali toda foi invadida. Está enchendo muito. Olha ali aquela boia. Está muito alto, galera. Muito alto, ó. E a gente está mostrando, né? A gente está no bairro da Murta, Itajaí, aqui. O rio faz uma curva, então por isso que ele está assim. Olha lá, ó. Lá está totalmente invadido, lá, ó. A parte do pasto, lá, ó. Muito alto, galera. Gente, para quem está chegando, bem-vindos, né? Temos o Bial Turismo e o Bial Balneário Camboriú ao vivo, nossos dois canais do YouTube. Olha, numa praça. O pessoal está aí, ó. O pessoal está aí, ó.